Olá pessoal, tudo bem? Nós tivemos então aí o escândalo, mais novo escândalo do desgoverno do ex-presidiário, a dama do tráfico, que visitou lá o Ministério da Justiça, tirou foto com Janones, tirou foto com bolos e etc. Aí, no primeiro momento, a petralhada sumiu, silenciou, ficou todo mundo quieto, todo mundo em pânico com aquela bomba que explodiu ali, eles ficaram meio sem reação. Aí agora, eles já colocaram a tropa de choque para passar pano. Nós ficamos esperando para ver se o Flávio Dino ia ser demitido e ser exonerado do cargo, porque é uma coisa gravíssima. O Elias Vasca, o secretário do Flávio Dino, no primeiro momento, assumiu o erro, como ele chamou, né? Assumiu o erro. E aí, ele achou que ele pedindo desculpa ali, ia ficar por isso mesmo e todo mundo ia esquecer. Mas não, uma coisa que nós aprendemos com o pessoal da extrema esquerda é atormentar essa gente. Só que nós fazemos isso com fatos. Eles faziam isso com boatos, não é isso? Eles faziam isso com boatos. criavam boatos para poder ficar atormentando o tempo todo. E agora estão surgindo fatos gravíssimos que nós também não vamos esquecer. Não vamos esquecer. Apesar da grande mídia, grande parte da grande mídia aí ficar passando pano para essa turma, né? Como é o caso da Globo News. A Globo News, a Andréa Sadi, né? Que é uma, praticamente uma militante de redação, como dizem alguns por aí, ela diz o seguinte, tem uma urgência e também uma atenção do governo para as redes sociais, como a gente não via em outros governos do PT. Na verdade, eles querem regular as mídias sociais, eles querem colocar uma censura para que a gente não possa ficar divulgando as coisas, né? Porque a extrema direita e a direita têm uma ação muito mais bem sucedida nas redes sociais de explorar fatos politicamente e deixar vingando uma semana. Olha o desespero da militante. Ela está desesperada porque já tem uns dias aí que vem essa bomba aí e o pessoal da direita não está deixando morrer o assunto e ela está desesperada, né? Como que era fácil se o ministro Barroso, né? Ou o pessoal do Supremo Tribunal Federal acabasse com isso e metesse uma censura nas redes sociais, não é, Andréa Sadi? Ficava muito mais fácil, né? A reação do ponto de vista institucional é uma coisa, mas hoje há necessidade e urgência de isso estar casado com a forma como você reage do ponto de vista de comunicação nas redes sociais. Se não, vira um governo reagindo do ponto de vista analógico a uma crise que também é digital, diz Andréa Sadi sobre a repercussão da visita da esposa do traficante ao Ministério da Justiça e as consequentes respostas do governo nas redes. Então, é como eu disse, no primeiro momento eles ficaram ali quietos para ver se a repercussão do caso acabava, parava por ali, depois jogaram um boi de piranha, que foi o Elias Vaz, secretário do Flávio Dino. A coisa continuou ainda, o boi de piranha foi devorado e as coisas continuaram repercutindo e não vão parar, até que o ex-presidiário não demita este ditador desse Flávio Dino, que não tem nenhuma condição mais de se manter no cargo, mas ele faz questão de manter o Flávio Dino no cargo e eu vou mostrar daqui a pouco para vocês que é pior do que isso. Ele ainda vem apoiar o Flávio Dino. E aí, para acabar de piorar, surgiu a notícia de que o Ministério dos Direitos Humanos tinha pago a passagem da mulher, da Dama do Tráfico. Tinha pagado as passagens para ela. Aí, está aqui na Revista Oeste, o governo Lula confirma ter custeado o passagem da Dama do Tráfico para ir da Brasília. E aí eu vi muita gente falando, ah, mas a Revista Oeste é bolsonarista, a revista é de extrema direita. Não, está aqui, na grande mídia que vocês tanto botam fé, está aqui, Estadão, Dama do Tráfico Amazonense, Ministério dos Direitos Humanos, pagou passagens e diárias para integrante do Comando Vermelho. Então, não tem como negar. O Ministério dos Direitos dos Manos, do Silvio Almeida, pagou as passagens da Dama do Tráfico. Da mulher do tio Patinhas, o maior traficante da Amazonas, que está preso cumprindo pena de 31 anos. E aí, eu resolvi pegar aqui matérias da extrema esquerda do Brasil 247, que é a essência da extrema esquerda, para não dizer que é de direita. E aí, o que eles estão fazendo? Colocaram a tropa de choque em campo para defender o Flávio Dino. Aí, Almeida refuta suposto envolvimento com o Dama do Tráfico e aponta esforço coordenado da extrema direita para difamar o governo. Somos nós que estamos difamando o governo. Não é o próprio governo que está se deteriorando, não, com os seus diálogos cabulosos com criminosos. A culpa é da extrema direita. Não é do governo que se reuniu com o Dama do Tráfico, não. Não é do governo. A culpa é da extrema direita que dá repercussão a isso. Aí, o Brasil 247 traz a notícia novamente. Direitos Humanos negam a responsabilidade por pagamento de passagem de Dama do Tráfico amazonense para evento em Brasília. Está negando. Mas lá atrás, nós já vimos que eles tinham assumido. No primeiro momento, eles tinham assumido. E agora estão negando. Mas aí, vamos ver o que diz a própria Dama do Tráfico. Vamos ver o que ela fala sobre isso. Vamos ver. Ou seja, ela confirma, perempitoriamente, que a passagem dela foi paga pelo Ministério dos Direitos Humanos do Silvio Almeida. É por isso que o Silvio Almeida estava quietinho, estava na moita, escondidinho na moita. Porque ele sabia a cagada que tinha feito quando surgiu essa bomba aí. Ele sabia que eles tinham paga a passagem dela. E aí, ele estava quietinho. E agora, quando ele foi tirado da moita, ele vem dar uma de santo, dizer que não, não é bem assim. Não adianta negar a Silvio Almeida. Não adianta o Flávio Dino também negar. Não, eles têm diálogos cabulosos desde sempre. Com o PCC, com o Comando Vermelho e tudo mais. E aí, como eu disse, o chefe da facção criminosa colocou os seus subordinados para irem a campo, a tropa de choque, para passar pano e defender o Flávio Dino. Aí vem aqui o mercadante. Ataques contra Dino são irresponsáveis e levianos. Nossa, os ataques são muito levianos. É tudo mentira da extrema direita, né? É tudo mentira da extrema direita. E aí, o próprio chefe da organização criminosa também sai em defesa do seu pupilo, o Gordola. Lula sai em defesa de Dino após fake news de encontro de ministro com membro da facção. Absurdos ataques. Ninguém está falando que o Flávio Dino se encontrou pessoalmente com a Dama do Tráfico. Ninguém está falando isso. O que acontece é que ela foi dentro do ministério dele e fez duas reuniões dentro do ministério do Flávio Dino, do Ministério da Justiça. Ah, mas aí ninguém sabe de nada, né? O pessoal da esquerda nunca sabe de nada, então é muito complicado. E o ex-presidiário trouxe aí uma nota gigantesca aqui no Twitter, no Ex-Twitter, né? Minha solidariedade ao ministro Flávio Dino, que vem sendo alvo de absurdos ataques artificialmente plantados. Artificialmente plantados os ataques. Ele já disse e reiterou que jamais encontrou com esposa de líder de facção criminosa. Não há uma foto sequer, mas há vários dias insistem na disparatada mentira. Não é mentira, o ex-presidiário. O que está sendo falado é que ela fez duas reuniões dentro do Ministério da Justiça e isso você não nega, porque você sabe que é verdade e você sabe também que as passagens foram pagas pelos direitos dos humanos. O Ministério da Justiça tem coordenado ações de enorme importância para o país, a defesa da democracia. Aí já apela para a democracia. O combate ao armamentismo, é o armamentismo das pessoas de bem, né? Porque os bandidos estão soltos por aí. Basta ver Rio de Janeiro e Bahia, como é que está a situação? O enfrentamento ao crime organizado. Está de piada, né? O tráfico e as milícias e a proteção da Amazônia. A Amazônia nunca queimou tanto e nunca teve tanta fumaça em Manaus, igual está tendo agora, Lula. Pelo amor de Deus, deixa de ser mentiroso, cara. Esse indivíduo é mentiroso daquele contumaz. Ele conta mentira um atrás da outra e ele nem sente que está mentindo mais. Essas ações despertam muitos adversários que não se conformam com a perda de dinheiro e dos espaços para suas atuações criminosas. Daí nascem as fake news difundidas numa clara ação coordenada. Fake news. A dama do tráfico não fez duas reuniões no Ministério da Justiça e as passagens não foram pagas pelos direitos dos humanos, né? Nós reiteramos, não haverá recuos diante de criminosos e seus aliados, estejam onde estiverem, sejam eles quem forem. Eles não vão recuar, ou seja, ele não vai demitir o Flávio Dino e nem o secretário Elias Vaz ele vai demitir, porque para ele estaria admitindo uma culpa. Mas isso é coisa de criminoso que haja assim. Vocês se lembram quando a extrema esquerda criou um factóide, uma falácia, uma narrativa, como eles chamam, de que no Ministério da Educação o Milton Ribeiro, que era um pastor, inclusive, da igreja presbiteriana. Ele era o ministro da Educação na época, lá em 2022, março de 2022. E aí a extrema esquerda inventou que tinha saído caminhões com os pneus cheios de ouro de dentro do MEC. Olha só o tipo de narrativa. Caminhões com os pneus cheios de ouro. Lógico que era uma narrativa, mas aí o presidente Bolsonaro o que fez? Afastou até a pedido. O ministro Milton Ribeiro mesmo pediu para que fosse afastado do cargo. O presidente Bolsonaro afastou ele do cargo para investigar. Afastou ele do cargo para investigar. Está aqui a notícia. Correio Brasiliense. Essa notícia aqui é do dia 28 de março de 2022. Em meio a denúncias de corrupção, Bolsonaro exonera ministro da Educação. Bastou ter uma denúncia e o presidente foi lá e exonerou o cara. Por quê? Porque não tem compromisso com o erro. São pessoas sérias que não têm compromisso com o erro. Agora, bandidos acostumados a lidar com isso, com mensalão, com petrolão, eles não estão nem aí. Não estão nem aí para a opinião pública. Eles querem dar satisfação para os pelegos lá, para os sindicalistas pelegos e para a sua militância cega e burra. Que esses aí, se o Lula falar que roubou o dinheiro dele, ele vai sair rindo, feliz da vida. Então é assim que funciona. A Glaise Hoffman, que é a presidente do partido dos trambiqueiros aí, da facção criminosa, ela apenas se deu ao trabalho de retuitar aqui a postagem do Lula. Ela ficou quieta, está quieta, não fala sobre esse assunto. Não fala porque para ela, nossa, é um absurdo o que está acontecendo. A extrema direita fazendo fake news. Então está aí, pessoal. Esse desgoverno que está aí no poder, essa facção criminosa, eles não vão demitir nem o Flávio o Dino Elias Vaz, porque eles são acostumados a fazer esse tipo de coisa e nunca acontecer nada com eles. E hoje eles estão no poder novamente. Então, pessoal, é isso. Não vamos deixar cair no esquecimento esse assunto. Não vamos deixar. Vamos continuar batendo nisso daí, porque é um fato gravíssimo que aconteceu e nós não podemos deixar que isso fique do jeito que está. Peço a vocês que observem aí, se já estão inscritos no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscreva, deixa aí o seu like, faça seus comentários, compartilhe esse vídeo com as demais pessoas. Nós nos vemos por aí na próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.